Olá pessoal, hoje eu vim aqui para contar para vocês o que tem acontecido comigo, por que eu não estou postando vídeos, faz tempo que eu não posto vídeos aqui e eu vim contar para vocês porque eu estou em falta com vocês. Primeiro, eu estou aqui toda de rosa por causa do outubro rosa. Outubro rosa, para quem não sabe, é uma campanha de incentivo ao diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata. Então é sempre importante, gente, que você vá ao médico todo ano, uma vez por ano, para fazer o exame de mama e de próstata, principalmente se você já é descendente de pessoas que teve essa doença. Eu mesmo tive a minha mãe na minha família que teve essa doença, mas graças a Deus, hoje ela está bem, ela já sarou dessa doença, ela fez o tratamento. É importante também, assim que você descobre, você fazer o tratamento para você se recuperar porque há grandes chances de você se recuperar, basta você querer e tratar. Bom pessoal, agora eu vou contar para vocês o que tem acontecido comigo, por que eu não estou postando vídeos. Primeiro, eu já retornei à China, eu não estou mais no Brasil, eu não vim para a cidade que eu morava, eu estou morando em outra cidade que se chama Shenyang, é mais para o norte da China, perto de Pequim, aqui perto, um pouco mais para cima do que Pequim, e é uma cidade bem gostosa de morar, eu estou adorando morar aqui, é uma cidade mais limpa e mais gostosa mesmo, apesar que aqui faz muito mais frio do que eu fazia lá em Wenzhou, mas eu estou adorando esse mesmo. Eu não estou postando vídeos, gente, porque eu estou sem internet, a casa que eu estou morando, ninguém nunca tinha morado aqui antes, então não tem internet. As casas que eu já morei, costumava ter internet já nos prédios, esse prédio aqui é novo, então não tem internet, por isso que eu não estou postando vídeos, mas o rapaz vai vir aqui instalar internet, e eu espero que seja bem rápido, porque eu já não estou aguentando mais ficar sem o YouTube. Eu acostumei tanto, gente, que assim, é tão gostoso, hoje eu vejo tanto que é gostoso fazer parte do YouTube, sabe? Eu sinto falta de postar vídeo, eu sinto falta de, assim, de responder algum comentário, eu sinto falta de assistir outras meninas, mas, tipo, faz parte, sabe, da nossa vida, depois de um tempo, você vê que já faz parte, e que não consegue mais ficar sem, então, é... Consegui, gente, até consegue, mas é meio difícil, sabe? Será que vocês me entendem? Mas é difícil. Então, é... Por esses dias mesmo, o homem vai vir aqui instalar a internet, e eu vou poder postar vídeos pra vocês, então, após esse vídeo, vai ter outros, assim, em seguida, porque eu já gravei alguns, e... E agora, gente, a programação do nosso canal, eu quero poder postar pra vocês muitas diquinhas de cozinha, tipo, receita, sabe? Receitas de suco, essas coisas, eu quero postar pra vocês muitos vlogs, eu quero postar pra vocês receitinhas também, algumas receitas que eu sei fazer, então, eu quero postar pra vocês, e eu quero postar coisas fáceis, pra vocês aprenderem, pra quem não sabe fazer o que eu vou ensinar, então, eu quero mostrar receitas bem fáceis mesmo, pra ninguém ter dificuldade, e vou continuar postando vídeos de cabelos, que eu adoro, eu adoro mexer no cabelo, e pedir pra vocês sugestões de vídeo também, que é muito importante, o que vocês gostam de assistir, vocês deixam aí nos comentários, pra eu saber que vídeo postar, e... E é isso, eu espero que vocês gostem desse... dessa nova forma do canal, e é isso que eu tinha que contar pra vocês, eu espero que vocês gostem dessa nova forma do canal, eu vou fazer com muito amor e carinho pra vocês, então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande beijo pra vocês, e até a próxima, tchau!